E aí rapaziada! Beleza com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Natan Xonado, sejam todos bem-vindos ao canal Vlog do Xonado E se liga só rapaziada, onde é que eu tô aqui nesse ambiente aqui, ó Nesse espaço lindo, maravilhoso que vocês estão vendo de fundo Pra comemorar o dia aí, o aniversário aí do meu primo, Judenes Quais é teu aniversário? Sabe a cara de sensação, foi o que eu fiquei, paisagem Hoje é dia 5, né? Hoje é dia de que, pais? Olha ela estralando de brejo, ó E quer dizer o que quando é dia 5? Pagamento, é? Todo mundo tá abonado, todo mundo vai ajudar a pagar Sempre os primeiros a chegar são quem? Quem são sempre os primeiros a chegar? Uma festa? Bateu lata, é o primeiro a chegar, galera O que foi? Foi o que isso aí? Fou o que no dedo? Foi! É, vai lá lá E os caras, pessoal, chegam primeiro do que o churrasqueiro Só não chegou primeiro do que o aniversariante Quem chegou primeiro? Foi os caras ou foi o churrasqueiro que se atrasou? Rapaz, aí tem que ver aí, viu? Hein, capitão? Foi o churrasqueiro, o churrasqueiro que se atrasou ou foi os caras chegando primeiro? Como é que ele pode chegar primeiro de quem? Pra quem não tem facão, improvisa com foice Eu tô registrando, viu? Eita, Benito! Tirando onda, hein, Benito? Tirou onda o Mairão, hein? Rapaziada, o barulho aqui tá demais E se liga só quem chegou agora Os cantor Alisson Santana Como é? Alisson Santana E você é o que do Alisson? Eu sou empresário Empresário pode! Se liga só, rapaziada Alisson Santana No sítio Deu um salve aí, Alisson Aí, galera Cheguei, chegando Um abraço pro parceiro, o Natan Vim, Natan show nada Tamo junto! Ele com o seu filhinho Aí, o filhinho de herói Eita, menino bonito Olha isso aqui, rapaziada Ó, velho! Ficou show, maluco! Quem fez esse detalhezão aí? Foi o rapaz de lagarto O Cláudio Cláudio em protótipo Ficou bom, velho! Ficou bonito, velho! Já deu até uma pintura a mais pro carro, hein, velho! Hoje, tem Alisson Santana E seu empresário aqui, ó Esporte! Vou filmar pra vocês, galera Vocês dão um like aí E compartilhar pra mais pessoas Alô, lagarto! Tamo junto! Ei! O tecladista correu, pô! Como é que pode, velho? Ali, só na hora que estiver tocando Ele interage É, rapaziada O tecladista correu Oi, Yuri! O tecladista correu, pô! O tecladista correu, pô! E todo o teu Paz É o meu Paz É, rapaziada Agora, a chuva vai a ver Mão ver o mar vai ser o olhar E agora por mim tu faz O casco do meu rei Vai tremer na base agora Repare Vai tremer na base porque ele tá filmando E aí, corra aí Se até mesmo junto você não tem Você não me vê Se eu tivesse estrelas Se eu tivesse estrelas Se eu tivesse estrelas Se eu tivesse estrelas César, já tá restributado Vamos ver o outro, meu irmão Portal do Dois chupos Dois chupos Dois chupos Dois chupos Se acabando depois da explosão Bora, gordeiro, fruta, pai Vamos só se preparar pra você Lá ele, lá ele Eu não me encerrola Se você 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 não me encerrola Quando a caixaça for refeito aí Como é que eu quero ouvir? Vai na daca, vai! Vai ele na daca, ali na daca Segurei! Se eu tivesse estrelas Aguístei, rapaz? Vai se pegar pra mim Com a primeira vez Vai dele na daca Onde eu? Tira o teu carro Faz tempo que a gente não se importa Eu vou casar contigo pra dormir e gostar Nosso amor pra uma aposta Tô indo embora, mas eu sempre volto Todo beijo agitou é duro O meu corpo suado, e o meu corpo seus cachos E a gente se vende pra lá Estoura, Alice o Santana Você me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver É só o corpo que falamos pra você Você me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver É nossa praia, valeu e sei que você Sei que você fez o amor do seu jeito Coração velado e orgulho inteiro Amar assim, jamais dizer adeus É grande, com valor de surpresa E viver assim, desse corrente é bom Coração velado e orgulho inteiro Amar assim, jamais dizer adeus É grande, com valor de surpresa 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 Amar assim, jamais dizer adeus Coração velado e orgulho inteiro São mudançadas Amar assim, jamais dizer adeus O que será? 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 O que será?